Figurou uma máquina de café no seu sonho, uma internauta compartilhou conosco o seguinte Elias, eu sonhei que vi um caixa eletrônico no meu ambiente de trabalho Era um caixa com um design diferente, elegante para ser um caixa Ao lado tinha uma máquina de café também elegante Eu não cheguei a sacar nem a tomar café Só queria entender o significado de uma máquina de dinheiro estar ao lado de uma máquina de café Bom, nesse sonho você não sacou dinheiro e você também não tomou o café da máquina Então, tecnologias estão disponíveis para você bem como está para todos Mas você pode precisar de uma ajudinha para conseguir aproveitar Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot Onde os meus temas estão em ordem alfabética Ali você encontra temas como ressonância harmônica, carta mágica, arquétipos, entre muitos outros Você não aproveitou oportunidades tecnológicas neste sonho O caixa eletrônico pode representar a energia do trabalho E o café pode estar representando o seu lado emocional Uma máquina estava ao lado da outra Então existe aí uma positiva fluência Para que você alcance melhores resultados Mas você precisa entrar com a sua contrapartida E isso significa sair da zona de conforto Porque o café na vida desperta também tira a pessoa da zona de conforto Metaforicamente falando Porque a pessoa está lá, ela toma um café, ela já fica mais energizada Ela já fica ali mais disposta a pensar também Então, não fique na zona de conforto Acorde mais cedo, vá dormir mais tarde Mas com uma disciplina comportamental adequada para o sucesso Para a vitória, para a riqueza Para aquilo que você julga ser o bom, o bem e o belo para a sua vida Porque os recursos, as facilidades são muitas Carta mágica, por exemplo Essa ferramenta, ela ajuda você A começar um processo de regravação subconsciente Revertendo hipnoses Que permitem a você somente visualizar as oportunidades Mas não permite que você as aproveite Esse tipo de problema pode ser consertado A ressonância harmônica do professor Helicolto É outra ferramenta extremamente positiva E também arquétipos O arquétipo da águia, por exemplo Você se torna uma pessoa visionária Ágil Mas é preciso que você não fique só ouvindo Mas que você aprecie Com mais intensidade Com maior vigor Esses assuntos aí Para você absorver esse conteúdo maravilhoso Os tempos são de felicidade As oportunidades são para todos Existem elementos que estão combinando na sua vida Para que tudo flua muito positivamente É o que diz o seu sonho Porque você gostou de visualizar As máquinas E elas são instrumentos positivos Muito seguramente O seu subconsciente está Passando uma mensagem Para você Se esforçar um pouco mais Ou reconhecer que precisa agir Porque Os dispositivos e ferramentas Para tornar você uma pessoa Melhor e maior Estão aí E as oportunidades Podem Estar acontecendo Justamente na empresa Onde você Está atualmente Existem pessoas Que dentro da parte Subconsciente da psique Tem um programa adverso gravado Aquilo que elas querem Aquilo que elas entendem Ser o bom, o bem e o belo Para a vida delas Com a parte consciente E é esse equilíbrio aí Que você precisa fazer Na sua vida Essa congruência Alinhar O subconsciente Com a parte consciente Da sub-sique Aí você vai agir Na automaticidade Porque as máquinas Que você via Trabalham na automaticidade É por isso Que elas são O que são Elas são funcionais Elas São máquinas Que representam O sucesso Industrial O sucesso Empresarial E você também pode Agir na automaticidade Porque o ser humano É praticamente Um computador Biológico Agora eu quero Que você alargue Um belo sorriso No seu rosto Porque quando você Vem para o meu canal Seu pavilhão mental Vai clareando Mais e mais A medida que você Se permite Ser iluminado Porque o escopo Do meu trabalho Prospecto bem para todos O amor cristão Que desconhece Limites e fronteiras Obrigado Para o seu like Se inscreva No meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso Largo no seu rosto Porque se você Chegou no meu canal Prova que você Vocês são sim Os sonhadores Mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito amor Muita gratidão Por assistir aos meus vídeos